EFPE Garinhões aprovou em 2023 cerca de 50% de seus concluintes em universidades públicas e privadas, o que representa 54 alunos e alunas aprovados. Mas, vocês sabem por que a EFPE é a escola de Garinhões e região com maior índice de aprovações? É um ensino, assim, realmente de qualidade e muito diferente do que a gente encontra, geralmente, em outras redes de ensino, porque no ensino federal, né, dos institutos, a gente tem professores de excelência, muito qualificados, a gente sempre está tendo aula com professores mestres, doutores, então toda essa vivência é muito diferente. E aí foi de extrema importância para o meu desempenho na prova do Enem, até porque foi uma prova que nunca me assustou, depois que eu entrei no instituto, porque eu sabia que, de fato, eu tinha tido uma ótima preparação, né, uma ótima bagagem de conhecimento durante os 4 anos que eu passei no EF, que foram fundamentais para que eu pudesse conquistar o que eu queria e também ter a segurança de que eu ainda vou conquistar muito mais. Vem para a EFPE! Vem para a EFPE! Vem para a EFPE! Vem para a EFPE!